Música Como estou em tua casa Há algo em minha alma que me faz louvar Sinto o amor dos irmãos e em tua presença também quero estar Quero acolher tua alegria e deixo a tristeza para trás Quero que minha vida esteja sempre em tuas mãos e poder sempre louvar Eu minhas mãos então começo a louvar por estar aqui no santo lugar Como é bom sentir o teu amor e a tua paz Outro Deus e mesmo como tu não há Sou com uma sábado alívio e poder ser vivo e penso em paz Ainda estou aprendendo e preciso de ti para não mais errar Quero acolher tua alegria e deixo a tristeza para trás Quero que minha vida esteja sempre em tuas mãos e poder sempre louvar Eu minhas mãos então começo a louvar por estar aqui no santo lugar Como é bom sentir o teu amor e a tua paz Outro Deus e mesmo como tu não há Vem se alegrar Vem se alegrar Vamos louvar Vamos louvar Louvar, louvar Seguinte e segura Seguinte e segura